Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana, hoje, novamente, aqui com o quadro que é basicamente autoexplicativo para falar do que a gente fez durante a semana com relação ao portfólio e justamente o que tem aí de oportunidades que eu vejo para a próxima semana, né? Basicamente, a gente teve a reserva da Multilase, tá? Feita na segunda-feira, a reserva no dia 12 do 7, tá? Sem preço máximo, como dito, e com o lock-up. Durante esse período da semana a gente teve aí alteração pedida pela CVM nas questões contábeis ali do ativo, tá? Então, foi alterado algumas contas que acabaram afetando ali tanto a DRE, a demonstração do resultado do exercício, quanto o balanço patrimonial, tá? E aí, alterações contábeis por causa da remuneração com ações de um diretor, como vocês podem ver aqui do lado, tá explicadinho, tá? Não me leva a cancelar o pedido de reserva, tá? Isso porque causa uma diferença marginal nas contas e, para mim, não era propriamente aquilo ali que a gente tinha como o foco e o cerne da tese de investimento, como explicado durante a análise do IPO do canal. Então, para mim, não é propriamente algo que me leve a desistir. Estou ativo, como eu informado, na aba comunidade do canal e também no Stories do Instagram, tá? O que eu vejo como mais interessante nesse momento, com base no fechamento do dia 16 do 7, é primeiramente Minerva, BIF3, tá? Na proximidade ali dos R$9, fica bem interessante, uma vez que a oscilação tem uma volatilidade alta no curtíssimo e a gente viu isso há bastante tempo já na Minerva, ela oscila bastante ali no curtíssimo, porém, quando a gente analisa ali o número próximo dos R$9, fica um número muito interessante para quem tem preço médio para baixo para fazer. Eu acho que é interessante, independente de estar na proximidade dos R$9, não, tá? A cada 7%, 10%, 5% para baixo fazer o preço médio, mas eu acho que para quem tem interesse em começar a posição e não se sente seguro, perto dos R$9, é uma posição bem tranquila, que eu vejo ali como um risco mínimo de aquilo ali oscilar muito para baixo daquilo, tá? A Móbile é a segunda opção, ainda nas opções aqui que a gente vê como muito interessante, eu vejo o preço como muito descontado, a gente viu uma sequência de ativos passarem por esse tipo de coisa e eu acho que a Móbile está ali, tá? Eu vejo a operação muito alinhada, tripliquei a posição nos R$16,95 e estou já observando para ter um aumento agressivo da posição novamente, caso o preço continue caindo, por enquanto é uma distância pequena do último preço, se a gente tiver uma volatilidade meio forte nela, então eu não estou com pressa, tá? Mas eu estou observando. A Mosaic como terceiro ativo, ela está ali num preço estacionado desde o último movimento da semana, num preço abaixo de 10% do IPO, ainda aguardando um spread maior justamente para aumentar a posição de forma agressiva, o Banco do Brasil bem descontado, novamente segunda semana que eu comento aqui, o retorno deve ser considerável no preço do ativo, dado que ele está descontado por questões de vínculo com o governo e o medo generalizado do mercado financeiro com relação a alguns ativos, assim, eu não vejo racional para isso. E por último, a Fleury, com uma evolução na operação e preço com queda consistente recentemente, agora deu uma recuperada da semana passada para essa, mas ainda assim vejo o ativo como muito descontado, com espaço muito grande para crescimento e evolução, então acho que basicamente são esses aí os ativos que eu estou vendo como mais interessante. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá e vale lembrar que, tirando dúvida, né, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa supera com um belo detalhe. Um grande abraço e até a live amanhã, às 8 da noite, no canal. Grande abraço, galera!